Música 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 Então, isso é muito importante, a pessoa divulgando a nossa arte, a capoeira, para as pessoas que não conhecem a capoeira saber o que é a capoeira. Eu não quero que as pessoas pensem qualquer coisa que imaginavam, qualquer coisa que eu diria, mas não é isso. A capoeira hoje está em tudo, não vai se escutar aí lá fora. A capoeira hoje é educativa, a capoeira está na televisão, está na novela, está em relatório, aguentinha, garrafia de água. Tem professores dentro do país, tem que ir lá fazendo capoeira. Se você pode imaginar, as pessoas não estariam convidindo a capoeira. Então, vou dar uma paula aqui para vocês. Obrigado, professor. Obrigado. A capoeira volta a todos. O que foi a capoeira? A gente vai entender como é que é seu trabalho, como é que é que é a capoeira. A gente vai ser mais pequeno. Fiquei. Acho que o dia já morreu para mim, mas hoje deu certo. Trabalhando a TV Rebola em Goiânia lá e eu comecei a capoeira com 93, tinha 13 anos. Aí eu parei, aí o tempo eu voltei a praticar de novo. Aí o que eu fazia? Manda redes sociais, eu fazia DVD, pegava o público. Era de graça, também de graça. E aí, um mês, eu estava no Facebook, eu voltei. O jogo, então, visualizações, eu comecei a postar, estudar, divulgar. Aí graças a Deus, estamos aí já, com mais de 125 mil seguidores. Graças a Deus, eu estou divulgando a capoeira. Às vezes, dá umas polêmicas assim, mas não é o meu caso. Não gosto de polêmica, não. Mas, às vezes, por lá, vai ter que dar uma esquentada, né? Como é que chama? Só capoeira. É a capoeira aí. Ela não fez público pelo nome, daí vem cruz. E aí, eu estou aí divulgando essa área, que a gente já tem já uns quase sete anos, né? Obrigada. Obrigada. Isso é que a capoeira precisa, a divulgação é a nossa área. Para as pessoas pensarem que capoeira vai queimar lá. Hoje eu tenho trabalho com criança, que a gente ensina até a adolescência aí para ir no trabalho. Hoje eu vou ali, quando eu não vou dar uma das mães, mas eu vou botar com os filhos, para poder ter nada. E capoeira, viste capoeira, beleza? Continua o jogo, está muito bacana essa roda, hein? Se tiver capoeira, ele está aí fora, quiser jogar, pode dar vontade. Isso é bom. Está bem. Obrigado. Pessoal, vocês estão jogando, deixa eu tirar uma noção, que ali tem uma câmera ali, ó. A roda é bem aqui, vocês estão olhando pra trás, peço garanguejo pra trás, não sei que não tá frente, porque o vencedor vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás e vai perder o gol. Beleza? Puxa a cabeça de vocês, vamos ganhar, vamos vencer. Essa roda não tem onda. Nessa roda não tem homem, colega bem, que não seja meus amigos. É o que os homens jogam com os homens, e a mulher joga com ele. Ó lá ele, ó lá ele, ó lá ele, ó 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 ele. Ó lá ele, ó 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 ele, A CIDADE NO BRASIL 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 É, é, Calaumé É, é, Calaumé É, é, Calaumé É, é, Calaumé Oliveira, Oliveira, Oliveira